Música Williams Trindade, Viola Caipira Evenet, Viola Caipira, seja bem-vindo ao nosso programa Todo sábado nós estamos aqui trazendo pra você o melhor do sertanejo São duplas da região de Porto Ferreira e também de outros locais Que vem mostrar toda a sua versatilidade, cantar os grandes sucessos E neste sabadão dia 29 nós estamos recebendo o Russo e o Daniel Que são lá de São João da Boa Vista Sejam bem-vindos, boa tarde, viu? Boa tarde, obrigado, Willis, é um prazer muito grande estar aqui Participando do Viola Caipira, pra gente é uma satisfação e uma honra Bom demais Maravilha, fiquei contente de conhecer vocês, trocando uma ideia fora do ar aqui Eu vi que a dupla no show, olha, tem muito a oferecer, né? É bem, bem diversificado o nosso repertório A gente costuma fazer um pouquinho de cada coisa A gente costuma dizer que o barzinho é a faculdade do músico, né? Sim, sim E a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa que vai agradar todo mundo E a gente procura fazer isso nos shows É o mundo do improviso, né? Verdade, verdade E você sabe que no improviso você acaba tirando ali muitas lições, muito aprendizado, né? Com certeza No ar do sufoco você improvisa o negócio ali e você não passa apertado Eu costumo dizer que nesse tempo que a gente tá tocando junto Não teve um dia, rapaz, no barzinho que eu não vi o meu parceiro Ele errar uma música, o pessoal pedia a música, o público pedia a música E eu olhei o papelzinho e falei Rapaz, essa aqui eu não sei, tô dando aí Ele falou, não, eu sei fazer Eu escolhi o cara certo, rapaz Que legal Então conta pra gente essa sintonia entre vocês aí Vocês cantam juntos há quanto tempo São amigos, são vizinhos, são parentes Na verdade, vão fazer dois anos que a gente tá tocando profissionalmente, né? E o Russo tocava com uma outra dupla, só que ele toca carrom Ele toca carrom nos shows E ele tocava com essa dupla e ele não cantava E aí eu chamei ele pra fazer um freelance Como freelance pra mim, tocando carrom Eu fazia carreira solo E eu comecei a incentivar ele Por que você não canta? Faz uma segunda e tal E começou aí, deu certo, faz dois anos que a gente tá junto aí Pra quem tá acompanhando, não sabe o que é o carrom? O que é o carrom? Carrom é um instrumento de percussão Pra quem, pra facilitar, é aquela caixinha que a gente senta em cima E tira um som, parece uma mini bateria dela E dá pra fazer, de repente, o cara cantar e tocar ele assim Dá pra se virar também, né? No show a gente faz isso Você falou de improviso, tá aí Esse é um instrumento que você consegue fazer, né? No show a gente, o Dani faz o violão Aí eu faço o carrom, põe um bongô, um carrilhão Faz uma mini percussão ali E canta junto Maravilha Legal, então vocês já cantam juntos há dois anos Dois anos Maravilha E essa diversidade que vocês têm aí De cantar músicas internacionais De fazer outros ritmos aí Se deu através de quê? De gostarem, de querer, assim Deixar o show de vocês Diferente, com mais variedade Como é que se deu isso? Eu costumo dizer, assim como A Nayara disse também Que o músico tem que ser eclético E a gente gosta da música boa Então, independente do ritmo Do estilo Se a música for boa A gente gosta A gente curte E eu gosto muito De escutar de tudo um pouco Bem variado Porque tem muita coisa boa Sim, sim Muita coisa boa E eu costumo dizer que no barzinho A gente tá tocando Eu já cheguei a fazer U2 no barzinho E era um barzinho sertanejo Caipirão A pessoa levantou no final e falou Eu nunca imaginei que eu ouvi essa música aqui E você tocou Então, assim, você vai agradar alguém É por isso que eu acho O nosso programa aqui É, tem o nome sertanejo Tudo, mas Eu acho muito bacana É, dar esse espaço também Pra você aproveitar Faz uma música internacional Faz uma imitação Alguma coisa assim Poxa, é É uma forma de você Tá divulgando o seu trabalho Tá expandindo Porque o pessoal O público gosta disso, né? Com certeza De repente no sertanejão lascado Sai uma música internacional É o ápice isso aí, né? Esse aqui, rapaz Pra fazer imitação Você vai vir daqui a pouco Faz a maraíza Que você não tem noção Opa, o programa vai ser quente Não vai fazer isso ao vivo comigo não, né? O programa vai ser quente hoje Promete, viu? Promete Bom, fizemos aí as devidas apresentações De São João da Boa Vista Russo e Daniel Eles cantam há dois anos Tem aí, né? Um show, um repertório muito versátil Vamos cantar a primeira música? Vambora Falamos bastante Vamos cantar agora Vambora A gente vai Diego Vitor Hugo Infarto Tomara que seja infarto, né amor? Se Deus quiser Se for amor, velho Nós estamos ferrados, viu? Vamos embora assim, ó Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Traz uma cadeira Aqui eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E Já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E que acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor, eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor, eu tô ferrado Se por amor, eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor, eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Pode aplaudir O seu sabadão é muito mais gostoso Aqui na TV NET No Viola Caipira Eu vou adiantando já que no intervalo O Tonhão trouxe um cuscuz Mas está enrolado na toalha xadrez Você já comeu cuscuz? Rapaz, eu cheguei a ver ali Esse cuscuz enrolado ali Eu não vejo a hora desse intervalo aí Pode experimentar isso aí Ei, mas comeu cuscuz do Tonhão Cuscuz do Tonhão Ei, você não viu que cuscuz gostoso Você não viu que coisa boa Falando em festa junina Ô Tonhão, você já subiu no pau de sebo? Já? É fácil? Qual que é o macete pra subir no pau de sebo? Tem que subir pelado Subir com uma roupa mais grossa Pra você ir pegando firmeza Qual que é o macete? Pelada, mas é fácil? Aproveitar, né? Estamos aí no mês de junho Dando dicas, né? Dando dicas aí sobre festa junina Bom, é extinção de linguiça a parte Nós estamos aqui com o Russo e o Daniel Que cantaram já a primeira música E eu já fiquei todo curioso A respeito é do Guns N' Roses Isso sai no show de vocês também? A gente faz sim, ô Willis A gente brinca com o Guns N' Roses Instrumento Tudo preparado Atenção Você que está assistindo o Viola Caipira Em primeira mão Em exclusividade Você fala É aquele programinha Não Aqui a coisa é boa Ó Shot Vocês vão ver Guns N' Roses Na voz aqui do Russo e do Daniel Guns N' Roses Em No ritmo de shot Já tivemos no outro programa A música do Zé Ramalho O Menino da Porteira Também foi exclusividade do Viola Caipira A gente revela talentos E mostramos também Algumas coisas que são aqui Tem assinatura nossa Então você que está assistindo Preste atenção Depois se vê por aí Ah Eu vi em tal canal Não Você viu primeiro aqui na TV Net Aqui na Viola Caipira Eu vou começar O Willis fazendo Uma do Tradicional Tradicional E já emendando o Guns Vamos assim Só se for agora Simbora sim, parceiro Menina Você inteira é uma obra-prima E olha quem diria Tô te amando mais que pinga Já tô te amando mais que pinga Já tô te amando mais que pinga Simbora, parceiro Simbora O Willis fazendo É, pode aplaudir É só exclusividade aqui Do Viola Caipira Vai usar mais depois? Vai sair um shot da alegria mais tarde? Vamos deixar aqui então Que bacana, e o pessoal gosta Quando vocês fazem essa apresentação? Rapaz, os pessoal ficam surpresos E é que nem eu falo, quem é roqueiro mesmo Vai matar nós naquela hora Vai ter uma tijolada, né? Mas o pessoal brinca, adverte, é gostoso demais Que bacana, que bacana E conforme você vai ficando conhecido Os pedidos vão aumentando, né? Aí você vai ter que ir se reinventando Criando novos ali, vamos dizer Às vezes até personagens Porque vai virando uma marca O fulano imita, ele canta E o fulano de tal, você não canta também? Você não imita? Vai ter que ir aumentando A gente já procura, colocou aí o Tchul Ed Sheeran, já está colocando uns negócios Internacional aí, está ficando meio chique aí Que bacana, que bacana E você faz também uma, fala uma A imitação de quem? De qual cantora? Isso aí começou com uma brincadeira, rapaz Num show A gente fazia Uma música do Jefferson Moraes E aí a gente sempre chamava alguém da plateia Para fazer a parte da Feminina, né? Aí a gente nos ensaio lá E o Dani falou, por que você não faz? Eu falei, ah, não sei se Aí por fim começamos a fazer E que nem você falou, criou a identidade Hoje em dia o pessoal vai no show Tem gente que vai no show Já chega na porta do estabelecimento Já fala, vim só por causa daquela Que legal Verdade Dá para sair alguma coisinha também Dessa parte aí? Bora, vamos fazer assim Vamos lá então Vamos aproveitar aqui Agora não é Rússia, Daniel É Maraíza e Daniel Sim, ó Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu vou ligar pra ela E o que é pra ser? Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, amigo Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido? Me trair Eu nunca te traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que te dei E te confiei Mas onde eu errei Sou ingrata Explique, explique agora É, estamos aqui com Russo e Daniel Essas coisas acontecem, né? É normal Só acontece com quem faz, né? Quem sabe faz ao vivo É, já diria o Faustão Já diria Já diria o Faustão Fala pra gente aí Russo e Daniel Vocês hoje trabalham Vivem da música Ou também tem outras atividades Às vezes o pessoal fala assim É, cantor tá bem de vida É, o cara dorme o dia inteiro, né? Não sabe, né? Vê as pingas que tomam Mas não vê os tombos que levam É verdade Como é que é a vida de vocês? A gente tem um trabalho paralelo Os dois trabalham E a gente vive da noite também A gente até tava comentando ontem Final de semana aí Tem gente que a gente passa virado, né, parceiro? E vai dali Chega na segunda-feira Já tem que, sete horas Tem que tá na correria de novo Pela pauleira, né? E assim vai Hoje a gente tinha combinado A gente tocou ontem Essa madrugada Cheguei em casa Falei pra ele amanhã Acordo um pouquinho mais tarde E a gente vai tranquila Seis horas da manhã O telefone tocando já Tinha dado um probleminha no trabalho Tinha que correr lá pra socorrer E assim vai É nessa loucura Mata a curiosidade Quem tá assistindo Você trabalha com o que? Eu trabalho com automação Automação Isso É parte elétrica Opa, que legal De robótica Era robótica, sim Poxa vida E você? Eu trabalho numa empresa No financeiro Sou formado em administração Trabalho no financeiro Bacana Não é fácil também Mexer com cálculo, não, né? Nossa, número Deixa a gente louco Misericórdia, né? Aqui ó Trinta anos no rádio Mexendo aí com propaganda Com show tudo Fui meter a besta Tentar fazer administração Mas não foi mais que um semestre, viu? É complicado Não foi mais que um semestre Larguem mão disso aí É fogo Não é fácil não Vamos cantar mais uma? Bora Vocês separaram pra gente agora Parceiro, o que nós vamos fazer agora? Parceiro, quer fazer uma? Fazer do Gustavo Mioto Solteiro Dizem que solteiro não trai, né? Rapaz Na música, a letra vale tudo, né? Nesse mundo de hoje em dia Não dá pra duvidar não, viu? Simbora, o Sérgio Gustavo Mioto Solteiro não trai, o Russo Daniel Aqui no Viola Caipir Já é a quinta vez Que você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Obrigado ao Supermercado Obrigado ao Supermercado Pague Menos Dois endereços para melhor atender Os seus amigos e clientes Aqui em Porto Ferreira Fica no bairro Porto Belo Na rua Luciano Rissato E lá em Palmeiras E lá em Palmeiras a Loja 2 Agostinho de Biasi Jardim Brasil Santa Cruz das Palmeiras Alô Solar Supermercados Olha a grande novidade no Solar Cliente mais feliz Fazendo o seu cartão Você vai ter muito mais vantagens Padaria do Noel e também Casa de Carnes Palmeiras Esse pessoal Eles participam Eles apoiam essa ideia A gente vai comer o cuscuz Chupar uma carambola E daqui a pouquinho tem mais A Treliarte é uma empresa comprometida Com a qualidade e o prazo da entrega Atendendo Santa Cruz das Palmeiras e região Treliarte Lages treliçadas de H8 até H30 Em lajotas cerâmicas E lajotas em isopor Poste de alambrado Blocos de concreto Fergas, férgulas Batedor para rodas Kit túmulos Ferros para construções Ferragens armada Em qualquer medida Sapatas para base de estruturas metálicas Tubo soldável Esgoto tigre Treliarte Atendendo desde as pequenas obras Até obras de grande porte Rua Roberto Frizanco 437 na Vila Guilherme Fone 19367 2 07 05 WhatsApp Dezenove Nove 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 Meia Um oito Sete Nove Cinco Nove Paulinho Centro Automotivo Especializado em motor Câmbio Injeção Eletrônica Suspensão Freios Mecânicas em geral Atuando também com manutenção de van Paulinho Centro Automotivo Trabalhando sempre Para oferecer o melhor Para nossos clientes Avenida Constantino Estoco Novecentos e quatorze Em Santa Cruz das Palmeiras Fone Dezenove Três meia sete dois Vinte e um cinquenta e seis No mundo dos negócios Segurança tem nome SCPC Informação tem nome SCPC Tecnologia tem nome SCPC Tranquilidade tem nome SCPC Serviço Central de Proteção ao Crédito O maior banco de dados Sobre análise de riscos E proteção ao crédito no Brasil Este é um dos serviços Oferecido pela Associação Comercial Empresarial de Santa Cruz das Palmeiras Maiores informações Disque Três meia sete dois Vinte e três zero dois Williams Trindade Viola Caipira Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas se esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor De me invadir Mato esse amor Ou me mata O ciúme Esse é o Viola Caipira Estamos hoje com Russo e Daniel Um trabalha com automação Outro trabalha com cálculos Administração E gostam de comer um cuscuz Pensa no cuscuz Bom, parceiro Rapaz do céu Falei para gente Vou fazer uma propaganda Lá em São João Eu falei o Bisai Os homens não param de comer Não, eu quero comer mais um pouco Bom demais Bom demais Eu já tinha ouvido falar Não sabia que era gostoso Assim não, né? É macio Bem temperado Muito, muito Tá assim Na medida certa, né? Tá no ponto Na medida certa Eu tava ouvindo vocês dizerem também Que durante o show Sai até um Raça Negra A gente costuma dizer Que em todo barzinho Tem sempre alguém lá no fundo Que fala Toca Raul A gente toca Raul também Mas No nosso show O pessoal já acostumou E pede toca Raça Negra Porque a gente gosta bastante também E pedem Boate Azul? Pedem, pedem Que como? Por que? O sujeito vai Bebe, bebe, bebe No final Se não escutar Boate Azul Parece que não tá bom Não tá contente É a cereja do bolo É verdade Por que Azul, né? Isso que eu fico na dúvida Geralmente é vermelha, né? A casa da luz Da luz vermelha Por que Azul? Inclusive nós Paramos de frequentar esse lugar Paramos um pouco É muito show Fazer muito show lá, viu? A gente só vai de quarta-feira agora Porque de final de semana Já cansou Não, tá certo Tem que alternar os dias também Pra não ficar manjado Tem que mudar o dia da semana Pra não ficar manjado Tá certo Vamos fazer o Raça Negra? Bora Segura assim, ó Aquele pagodinho gostoso Que é bom de prazer Cheia de manias Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Pro motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É só no Viola Caipira da TV NET Falar um show desse Aí tinha que ter um cabaré Vocês tinham que adaptar o cabaré Era cinco, seis cachaça Pra começar o show Tem hora que eu começo a fazer Uns modão também, Willis Eu até brinco com o meu parceiro Falei, parceiro Começar a fazer essas modas aqui Tem que deixar a garrafa de pinga do lado Não tem jeito Mas é bom, combina Música, mulher, viola, cachaça Escuta assim que Combina bastante São ingredientes, né Que estão sempre juntos E combina bem Muito, muito Ó, vocês assanharam a lombriga O povão do fundo lá Pediu alguma coisa do Raul Bora Becheu com a lombriga O povão quer escutar agora Vamos fazer Música, mulher, viola, cachaça Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou Ficar Ficar com certeza Maluco beleza Oh, Raul Seixas Bom demais Grande, Raul Sempre bom ouvir, né Sempre bom matar saudades Quantos sucessos aí Que eternizaram A sua curta passagem Aqui nesse plano Bom, é Um show tão variado Imagina que Coisas engraçadas Aconteçam, né Às vezes vai imitar Alguma coisa aí De improviso Deve acontecer, né Sempre, sempre O meu parceiro é dançarino também Oh, meu Deus do céu Você tá bem O que você não faz? Não, você não acredita Se eu falar pra você aqui Dá uma segurada aí Ele imita a Maraíza Na parte do funk Ele desce até no chão Tem que interagir, né O público tem que Muito, muito, muito Tem que trazer o pessoal pra cima É um show mesmo É um show mesmo Mas acontece bastante coisa engraçada, viu O que a gente é recordista Tem que acontecer Acontece muito É da gente Falar o nome de uma música Pessoal, vamos fazer essa música agora E começa a tocar outra Do mesmo cantor Isso acontece direto É só dar aquela olhadinha Um pro outro assim Mas vai que vai Erra muito a letra Acontece de errar De errar De errar É difícil até Mas esquecer Às vezes dá um branco Que é terrível Toca fazer um cambia Depois aí, né Nossa, tem muita música, né Nossa, tem hora que dá um branquinho A gente vai tocando aí Como é ao vivo ali A hora que vê que deu aquele branco É com vocês Aí o pessoal Não, não, gente Com a experiência com o tempo A gente vai tirando de letra isso aí Já não dá aquele suador, né Já menina bastante Já dá pra fazer um cambia Maravilha Bom, falamos bastante aí Já fizemos imitação Tem uma imitação, né Cantou aí Mas eu vou pedir mais uma depois Mas primeiro Eu queria que vocês cantassem Mais uma música Ou repertório seus Ou não sei o que vocês Separaram pra gente Depois nós vamos Explorar mais um pouquinho Antes de ir embora Tá bom? A gente queria fazer Aproveitar Essa excelente adiência Do programa Viola Caipira Pra A gente ter uma música de trabalho Sim A música chama Mil Vidas Agora É a primeira música de Russo Daniel E a gente queria mostrar ela aqui Essa música já foi gravada Tem tudo certinho? A gente vai Passar esse mês junino Agora em agosto Projeto já de gravar Pra fazer o lançamento Maravilha Então vamos fazer Já vamos antecipar aqui do programa Como chama? Mil Vidas Mil Vidas Vamos embora sim Mais um fim de tarde Que se inicia Os versos da poesia Estão sem melodia O sol se escondeu Em plena luz do dia Perguntando de você E a saudade é tanta Que não ameniza A dor de ter perdido O amor da minha vida O calendário já tá Confundindo os dias Pensando quando vai te ver Eu não aguento mais Te ver me rodeando E não te ter por perto Lembrar do seu sorriso É conta juvenério Olhar pra sua boca E não poder beijar É se perder em Marte E não poder voltar De chama de amor É o que eu mais desejo Você me rouba o coração E eu um beijo Senta aqui um pouco E vamos conversar Quero mais de mil vidas Poder te amar Eu não aguento mais Te ver me rodeando E não te ter por perto Lembrar do seu sorriso É conta juvenério Olhar pra sua boca E não poder beijar É se perder em Marte E não poder voltar Te chama de amor É o que eu mais desejo Você me rouba o coração E eu um beijo Senta aqui um pouco E vamos conversar Quero mais de mil vidas Poder te amar Essa música será lançada E já com exclusividade Em primeira mão Vocês acompanharam aqui No Viola Caipira Na TV NET Me aguçou a lombriga também Vocês disseram Que sai algo do Legião E é uma banda aí Muito querida O pessoal gosta bastante Pra gente fazer então aí Saindo do sertanejo Do Legião O que que dá pra improvisar Bora fazer Bora A gente gosta bastante Do Legião também Sempre toca no nosso show O pessoal pede muito Essa aqui Willis Vamos lá Quem gosta canta junto Todos os dias Quando acordo Não tenho mais o tempo Que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo Do mundo Todos os dias Antes de dormir Lembra e esqueço Como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Agenda pra show Rede social Telefone pra contato Fiquem à vontade Tem sim Quem quiser seguir a gente Lá dá uma força A gente tem o Instagram Oficial que é Russo e Daniel Oficial É só seguir lá Russo e Daniel Oficial No Instagram Lá tem agenda de show Tem tudo lá Eu conto que o Russo Passa na barba Pra ficar dessa cor Porque não é assim não Viu eles Não é? Não É assim sim É natural Tem um cromossoma a mais Tem tudo lá A gente brinca lá Tem agenda Tá tudo lá E quem quiser contratar Pra show também A gente tem a disposição O telefone é 19-99421-109 19-99421-109 É só chamar que a gente vai lá Maravilha Queria agradecer aqui Ao supermercado Pagmenos Em Porto e Palmeiras Ao Solar Supermercados Também a Padaria do Noel A Casa de Carnes Palmeiras A Lobizaia Também agradecer a Maria Martins E todos a TV Net A todos que apoiam E ajudam nesse projeto Finalizamos o programa Com o Rússio e Daniel Voltaremos na semana que vem E a saideira com vocês A gente agradece Obrigado a todo mundo A gente vai fazer uma moda De uma dupla Que a gente tem como inspiração Que é a do Israel e Rodolfo Parceiro Sim, bora Que a gente curte bastante Inclusive o Israel e Rodolfo Repostam nossas músicas Conversam com a gente É muito bacana Bora sim Bora sim O Iris Essa moda é boa demais Rapaz Presta atenção Essa moda é nova Chama Conselho Vou dar um conselho Vida amorosa Respirando Com ajuda De aparelhos Estragando o fígado Porque o coração Não tem mais jeito E quando a gente Não quer mais Largar o osso E tem alguém Que te faz mal Mas faz gostoso É pros mais velhos Que a gente Vai pedir conselho Fala aí Que velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinha E que faz fumaça Fica três dias Invernado na margaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda Que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha E que faz fumaça Fica três dias Invernado na margaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda Que te acaba Oh meu Deus do céu Bebe que passa Viu parceiro? Será? E quando a gente Não quer mais Largar o osso E tem alguém Que te faz mal Mas faz gostoso É pros mais velhos Que a gente Vai pedir conselho Fala aí Velho barreiro Bebe que passa Usa uns negocinha E que faz fumaça Fica três dias Invernado na margaça Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda Que te acaba Bebe que passa Usa uns negocinha E que faz fumaça Fica três dias Invernado na margaça Só assim pra você esquecer Só assim pra você esquecer Aquela coisa linda Que te acaba Vida amorosa Respirando com ajuda De aparelhos Valeu gente Obrigado gente Viola Viola Caipira Tchau, tchau.